Hora de fábrica dos óculos por aqui e hoje, gente, eu resolvo fazer um programa um pouquinho diferente. Eu peguei uma seleção minha de óculos da fábrica dos óculos e, por coincidência, muitos deles são Ray-Ban e a fábrica dos óculos trabalha com a marca Ray-Ban, desde o óculos infantil de receituário até o óculos masculino, óculos feminino, óculos solar, óculos para receita e a Ray-Ban eu acho que é uma marca que tem um ótimo custo-benefício porque os óculos, além de serem lindos, eles têm um valor muito bom e eles são muito atemporais. Então, eu sou uma apaixonada por Ray-Ban e tenho certeza que vocês não encontram Ray-Ban com preço melhor do que na fábrica dos óculos. Vim aqui também para dar outro recadinho para vocês, que é a promoção de lentes em dobro da fábrica dos óculos. Então, tu manda fazer a tua lente Varilux ou outras marcas que estão nessa promoção e tu ganha uma outra lente idêntica, não é uma de menor qualidade, não, ela é idêntica. Mandou fazer a lente, vem a outra idêntica que tu pode usar tanto no óculos solar quanto no óculos de receituário. Então, para quem estiver precisando fazer óculos, aproveite, entre nessa promoção, compre lentes de altíssima qualidade e ganhe elas em dobro. A fábrica dos óculos também pediu para avisar que a promoção Baita Barba continua, tá? Ela foi prorrogada. Você compra, a partir de R$500, você ganha uma barba ou um corte de cabelo na Baita Barba. E eu fiquei sabendo pela Dani Villes, que é a minha hair stylist, que a Baita Barba é muito boa e que tem que procurar a Carol lá, porque ela é ótima. Então, a fábrica dos óculos está dando esse mimo para os homens, então, para a gente presentear o nosso marido, pai, avô, tio. E é muito bacana, não é? A fábrica dos óculos fica na Berlim, de encontro com a Nova York, é uma quadra da Benjamin Constant. Se você quiser até lá, a loja está funcionando, porque são produtos essenciais. Mas se você quiser um delivery, a fábrica dos óculos faz. E um último recadinho, sua lente está embaçando com a máscara? Pois é, a minha embaçava. Agora, não embaça mais, porque eu uso uma flanelinha que a fábrica dos óculos tem, que é maravilhosa para desembaçar o óculos de grau. Semana que vem, a gente vem direto da fábrica dos óculos com mais uma dica.